Vamos abrir no programa, Raul Gil, com esses garotos que já... Eles tão nas paradas de sucesso em todo o Brasil, vendendo muito disco, fazendo muito show João Neto e Frederico! Até ficar tonto Vou cair numa gandaia, atrás de um rabo de saia De hoje não passa, sexta-feira é só folia Eu até raiar o dia, eu vou cair na margaça A mulher me abandonou, meu patrão me dispensou Já que tá tudo ferrado Vou cair no arrasto a pé, copo tudo que vier, nem tudo tá acabado Mas pega o fã do cabaré Hoje eu não arredo o pé, pode vir que eu tô no ponto Só filé, só filé, se a mulher der de primeira Fico até segunda-feira, bebo até ficar tonto Mas pega o fã do cabaré Hoje eu não arredo o pé, pode vir que eu tô no ponto Só filé, só filé, se a mulher der de primeira Fico até segunda-feira, bebo até ficar tonto Vou cair numa gandaia, atrás de um rabo de saia Sexta-feira é só folia, bebo até raiar o dia Eu vou cair na margaça A mulher me abandonou, meu patrão me dispensou Já que tá tudo ferrado Vou cair no arrasto a pé, copo tudo que vier, nem tudo tá acabado Mas pega o fã do cabaré Hoje eu não arredo o pé, pode vir que eu tô no ponto Só filé, só filé, se a mulher der de primeira Fico até segunda-feira, bebo até ficar tonto Mas pega o fã do cabaré Hoje eu não arredo o pé, pode vir que eu tô no ponto Só filé, só filé, se a mulher der de primeira Fico até segunda-feira, bebo até ficar tonto Cabaré, hoje eu não arredo o pé, pode vir que eu tô no ponto Só filé, só filé, se a mulher der de primeira Fico até segunda-feira, bebo até ficar tonto Difícil a nossa música nova Canta com a gente, vai Difícil não pensar Difícil é não querer gritar Difícil é sentir que o mundo acabou sem rir Difícil é olhar pra trás Difícil é não te vejo mais Difícil é ver meu rosto no espelho Se ainda insisto Talvez tu pense